Oi, meu nome é Márcia Gemili e eu sou a administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a nova busca do arqueólogo Zayn Hawás pelos parentes do farol Tutankham. Ano passado foi anunciado lá no site Arqueologia Egípcia que o arqueólogo Zayn Hawás, que também é ex-ministro do Ministério das Antiguidades do Egito, iria iniciar uma série de pesquisas em uma possível tumba, localizada no Vale Oeste, que também é chamado de Vale dos Macacos, que é uma área periférica do Vale dos Reis, que é um famoso sítio arqueológico onde os faraós do Novo Império foram sepultados. Aliás, não somente os faraós do Novo Império, mas também alguns nobres dos períodos tardios. A desconfiança de que nesse local existe uma tumba surgiu depois que a equipe do Hawás encontrou quatro fundações funerárias, também chamadas de depósitos de fundações, que explicando de uma forma bem simplista seriam buracos em que eram depositados restos de comida, objetos flutivos, ferramentas de trabalho, vasos de cerâmica. E encontrou objetos como esses em um sítio cemitério, como é o caso do Vale Oeste, é um bom indicativo de que ou ali estava sendo construída uma tumba, ou de fato existe uma tumba completa. E se de fato existe uma sepultura ali, já existe até a desconfiança de quem teria sido sepultado nesse local. E o nome proposto é o da rainha Anke Senamu. Anke Senamu já é uma velha conhecida nossa aqui no canal, porque existe um vídeo em que eu falo sobre ela e sobre o esposo dela. Mas fazendo um resumão, ela foi a filha do casal real Akenaton e Nefertiti, que também ganharam um vídeo aqui no canal. E era a esposa do farol Tutankhamu, cuja tumba foi encontrada praticamente intacta em 1922. Existe uma explicação, embora circunstancial, do porquê ela poderia ser a dona dessa sepultura. É porque esse espaço estudado está bem próximo da tumba do farol Amerontep III, que era o pai do Akenaton, ou seja, é o avô dessa rainha. E também está próxima da tumba de Ai, que foi o sucessor de Tutankhamu. E que talvez foi o segundo esposo dela, ou seu corregente. Agora, preste atenção porque pode rolar uma certa confusão aqui. Essa dúvida de que se Ai seria esposo ou corregente da rainha, tem a ver com uma descoberta que foi realizada no início do século XX, de um anel que foi encontrado em um antiquário egípcio, em que tem o nome dela ao lado do nome do Ai. Daí, alguns acadêmicos deduziram que isso só poderia significar um casamento. Porém, para outros pesquisadores aonde eu me incluo, pode indicar somente uma corregência. Porque além desse anel, não existe outra coisa que sugira um casamento. Inclusive, na tumba do Ai, não existe menção a Anksenamu como sua esposa. Na verdade, ela nem sequer é citada. Quem é citada é somente uma outra mulher, a Tiki, que foi a sua esposa. Desde o período amarniano. Mas a importância da localidade da sepultura de Ai para esse projeto não tem a ver somente com essa questão da corregência ou casamento. É porque alguns acadêmicos acreditam que, em verdade, essa tumba teria pertencido a Tutankhamu, que por algum motivo desconhecido acabou sendo sepultada em outro local do Vale dos Reis. Daí, se todas essas deduções estiverem corretas, originalmente o casal real Tutankhamu e Anksenamu teriam o intuito de ser sepultado próximo ao avô. Enfim, é por conta desses pontos que se acredita que Anksenamu estaria sepultada nesse espaço. Mas sobre o trabalho em si, a gente não sabe muitas coisas. Exceto que os trabalhos de escavações começaram no último dia 16. É o que temos por hora. Ao menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Mas, de qualquer forma, qualquer novidade eu vou avisar lá no Arqueologia Egípcia. E se for muito legal, eu gravo um vídeo também para vocês. Embora eu esteja desconfiada de que eles não vão liberar muitas informações, porque quem está patrocinando essa pesquisa é a Discovery Channel. O que significa que eles vão gravar um documentário sobre o assunto. Enfim, eu quero saber agora a opinião de vocês. Vocês acham que de fato existe uma tumba nesse local? E se existe, a quem pertenceria? A Anksenamu ou uma outra pessoa da 18ª dinastia? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Ah, e eu quero agradecer aos nossos Explorers apoiadores. Porque, graças a vocês, estamos muito próximos de comprar um novo microfone. E, finalmente, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E, caso ainda não seja inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E não deixa de me seguir nas redes sociais. E obrigada por assistir esse vídeo. E continue acessando o site. E, finalmente, se inscreva no canal.